Fala baixinho Que tudo aquilo que eles sentem Eu acho até que eles nem se entendam Esparam coisas só pra disfarçar Daria então por que se dar Ouvidos é que nem sabe gostar Olha só meu bem Quando estamos sós O mundo até parece que foi feito pra nós dois Tanto amor assim É melhor guardar Porque os invejosos Vão querer roubar A sinceridade É que vale mais Pode a humanidade Se roer de desabou Vamos só nós dois Sem olhar pra trás Sem termos que ligar Pra mais ninguém O mundo até parece que foi feito pra nós dois Veja só meu bem Quando estamos sós O mundo até parece que foi feito pra nós dois Tanto amor assim É melhor guardar Porque os invejosos Vão querer roubar A sinceridade É que vale mais Pode a humanidade Se roer de desabou Vamos só nós dois Sem olhar pra trás Sem termos que ligar Pra mais ninguém Sem termos que ligar Obrigado.